No calorão que enfrentamos, as frutas acabam amadurecendo muito mais depressa. E aí o risco de perdas e desperdícios aumenta. O primeiro cuidado a ser tomado é na hora das compras. Evitar os exageros e optar por comprar frutas semanalmente, na quantidade que for consumir. Comprar menos porque as frutas têm um tempo de vida menor. Então, se você escolhe uma fruta, uma banana, por exemplo, que está mais verde, ela vai levar ali em torno de dois, três dias para amadurecer, principalmente nesse calor. E aí você vai ter mais uns três dias para consumir. Então, o tempo máximo é de uma semana. Então, o indicado é que a gente compre frutas toda semana, que as compras das frutas sejam semanais. A Gleice é nutricionista. Ela explica que frutas como a banana, a maçã e o mamão, por exemplo, precisam amadurecer fora da geladeira, num lugar arejado e ao abrigo da luz do sol, antes de serem refrigeradas. Dica importante para garantir o sabor e nutrientes. A gente pode levar para a geladeira quando a fruta estiver madura, porque a geladeira, ela paralisa o processo de amadurecimento das frutas, principalmente da banana, do mamão. Então, a gente precisa deixar eles amadurecerem, primeiro em temperatura ambiente e aí depois leva para a geladeira. Uma outra dica para conservar as frutas é também congelar. Aqui, a Gleice está dando o exemplo da goiaba, que ela tem grande quantidade na casa dela, tem um pé de goiaba. E aí, Gleice, no lugar de desperdiçar, porque vai amadurecer muito rápido, calor ajuda a acelerar esse processo. Qual que é a melhor forma para congelar uma fruta? Então, Mônica, a melhor forma é a gente picar essa fruta, primeiro higienizar, lavar, fazer o processo de higienização. E aí, depois a gente pica essa fruta, retira ali os talos, as folhinhas e coloca em um recipiente de plástico ou de vidro, ou então no saquinho plástico. É bom procurar retirar todo o ar do saquinho e congelar essa fruta no congelador. Separar em porções é uma dica boa também, para depois você não ter aquela dificuldade de separar o que já está congelado. Com certeza, porque quando a gente congela, fica tudo grudado ali, então pode ficar difícil depois para separar nas porções. Então, se você já planeja, por exemplo, essa goiaba, a gente planejou transformar em suco, então o melhor é já separar a porção da jarra de suco e já congelar na porção certa. Frutas que têm casca grossa, como o abacaxi, a manga, a gente precisa descascar. Agora, a goiaba, que tem uma casca fininha, a maçã, uma casca fina também, e a gente come a casca, a gente pode congelar com a casca, picado com a casca. As frutas congeladas devem ser consumidas depois em receitas como sucos, vitaminas, bolos, já que elas sofrem uma pequena alteração no paladar. A fruta congelada, ela tem alteração de sabor, sim, de sabor e de textura, porque as frutas têm mais água. Então, não são bons alimentos para a gente congelar e comer descongelado depois. A gente pode congelar, sim, mas aí depois a melhor opção é fazer alguma preparação com essa fruta. Então, você pode utilizar para fazer um creme, um suco, um bolo, sim. Então, usar para as receitas. Para comer in natura, a única fruta que eu já testei e experimentei que dá para comer in natura é a uva, sem descongelar, porque depois que descongela, ela murcha, muda a textura. Mas ela congelada dá para comer, sim, fica até muito refrescante nesse calor. Obrigada. Obrigada.